Salve, salve rapaziada, quebra tudo novamente, estou de volta. Galera, mais uma vez, um associado do Portal NetSort conseguiu pegar várias premiações na Loto Fácil. Será mesmo quebra tudo? O cara conseguiu pegar várias premiações na Loto Fácil. Isso mesmo, rapaziada, utilizando as técnicas que o Portal NetSort lança em seu canal do YouTube, um associado conseguiu pegar várias premiações com 12, 13 e 14 pontos, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho do vídeo, onde ele conseguiu pegar esses 14 pontos na Loto Fácil e a estratégia que ele usou para estar conseguindo obter premiações na Loto Fácil. Valeu, rapaziada? Mas, primeiro, deixe o seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, se inscreva porque fortalece demais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo completo. Só você clicar, será direcionado para o Portal NetSort e lá vocês vão acompanhar esse vídeo completo, rapaziada. Beleza? Então, eu vou soltar um pedacinho e acompanha comigo. Pau! Fala, elite de associado NetSort, visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Frank Limota, criador da plataforma NetSort. Cara, é muita gente acertando prêmios no nosso meio com nossas dicas de estratégia, fechamento, jogos prontos, pessoas mudando de vida, pessoas ficando ricas, ficando milionárias com as minhas estratégias. É isso aí, rapaziada. Aqui só foi um pedacinho do vídeo para vocês verem como que é importante você ser associado no Portal NetSort. Ali sim, vocês vão obter premiações. Portal NetSort, galera, é o portal que faz mais ganhadores na internet brasileira. Então, vocês estão esperando o que fazer associado no Portal NetSort. Então, clica aqui embaixo nesse link, será direcionado para o Portal NetSort. Galera, curte o vídeo lá, assista até o final, deixa o seu like. Também, se inscreva no Portal NetSort, porque lá o brabo tem nome, é nóis. Fui!